Gostaria de pedir a atenção dos senadores para fazer a leitura do documento encaminhado pela senadora Mara Gabrilli. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, vivemos um momento extremamente delicado e desafiador para todas as brasileiras e brasileiros, assim como para todos os habitantes da terra. Eu, infelizmente, apesar de todos os cuidados e precauções de isolamento, acabei contaminada pelo novo coronavírus. Tive a confirmação através de um teste positivo recebido na manhã de hoje. Apesar de estar em casa desde o início da pandemia, fui contaminada por uma de minhas cuidadoras, que também contraiu a doença e cuja mãe, lamentavelmente, faleceu na última semana devido à Covid-19. Quero dizer que, sem a parceria e a dedicação de uma cuidadora, eu não poderia sair da cama nem exercer cidadania. Por isso, hoje em especial, ocupo o lugar de fala de milhares de brasileiros que precisam de um cuidador para o desenvolvimento de suas atividades mais simples de vida diária. É preciso alertar para o fato de que eu, uma senadora da República, com todos os cuidados tomados, não consegui ficar imune à doença. Imaginem quantos brasileiros, espalhados por todo o Brasil, não estão passando pela mesma situação. Esse grupo representa uma população mais vulnerável nessa pandemia, justamente por estarem impedidos de adotar em 100% o distanciamento e o isolamento social. São pessoas que precisam de outras pessoas para serem seus braços, serem suas pernas, seus olhos, seu ponto de apoio. Precisam de um familiar ou de um cuidador profissional para se alimentarem, se locomoverem, se higienizarem. Não temos hoje uma política de cuidado no Brasil, nem ao menos um único programa de apoio aos cuidadores familiares, que muitas vezes cumulam múltiplas jornadas como mãe, cuidadora, faxineira, cozinheira, vivendo, destituídas da sua vida pessoal e profissional. O Estado brasileiro, infelizmente, deixa essas pessoas à mercê da própria sorte ou da caridade alheia. Imaginem se uma mãe ou um familiar que também é cuidador for infectado pelo novo coronavírus. Quem proverá a devida assistência? Desta forma, clamo a união dos nossos melhores esforços para mudarmos essa realidade, e para não deixarmos ninguém para trás nesta pandemia. Sinto orgulho de nossa dedicação diária e, por isso, é necessário que atuemos com empatia e com respeito à realidade, às dificuldades e dor de cada brasileiro. Hoje, eu enfrento mais esse desafio, porém, certa de poder contar com o apoio e a compreensão de meus nobres pares. Afasto-me para me curar, mas quero poder usar minha experiência para salvar vidas. Já havia protocolado diversas proposições que integram um pacote emergencial para pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade, porque já tinha essas preocupações desde o início da pandemia e já antevia as suas consequências dramáticas. Peço aqui o empenho dos nobres parlamentares na apreciação dos meus projetos de lei e peço também à liderança do governo solicito que não se meça esforços para a efetivação das indicações por mim formuladas e já remetidas aos Ministérios da Cidadania, da Educação, da Saúde e da Justiça. Se trabalharmos para concretizar essas propostas e esses apoios, além de consubstanciar o Manifesto do Senado de solidariedade e respeito diante das limitações alheias, assumiremos um verdadeiro compromisso no resgate da dignidade e da valorização da pessoa humana. Muito obrigada, senadora, pelo Estado de São Paulo, Mara Gabrilli.